Se o Mossoró Cidade Junina começa meidinha, ele termina no Boca da Noite, com todo mundo se encontrando no Corredor Cultural, vivendo a alegria do melhor mês do ano até o último segundo. E é claro que no encerramento do MCJ, a gente vai se encontrar com os artistas da terra. Olha só o que vem pro Boca da Noite, mozão. A gente vive separado um do outro. Abiel. Tabata Mendes. Lucas Lima. João Neto Pegadão. Banda Baculejo. Forró com ela. E ainda Muni Santos. Não dá pra perder, né, meu povo? Já tá todo mundo ansioso pra se encontrar em toda a programação do MCJ 2024. E 24. E 24.